Ô, Kim, eu queria fazer uma pergunta pra você e pro Renan. Qual que é a posição do MBL aí com alguns temas meio cabreiros aí? Eu queria saber a posição de vocês com relação a aborto, a pena de morte e a Felipe Neto. O que vocês têm sobre esses três temas pra dizer? Eu sou, geometralmente, contra os três. Sou contra o Felipe Neto. A não ser no caso do Felipe Neto. Mais o Felipe Neto. Mas incluindo o Felipe Neto, com certeza. Incluindo o Felipe Neto. Principalmente o Felipe Neto. E você? Eu acho que a prioridade do Congresso Nacional tinha que ser o Felipe Neto. Aborto, Felipe Neto, hein? E pena de morte. Eu sou contra os três. Eu acho que há um consenso aí. Eu nunca vi grandes discussões sobre isso. Tinha do Felipe Neto se era ruim ou péssimo. Mas nunca foi muito além disso. O que vocês estão achando do governo do Bolsonaro aí? Vou deixar o Renan começar, porque aí ele já dá o tom já de revolução. O lance é o seguinte, o governo do Bolsonaro, governos você não pode analisar como se fosse, por exemplo, um restaurante por quilo, onde você olha cada prato que está sendo oferecido em cima de uma bandeja, você pode falar, ah, pelo menos a carne é boa, o arroz é uma droga, a parte de alface, de salada, lá é uma porcaria. O governo tem um todo, porque como é um ente político, então a perspectiva dele de política conta mais do que eventuais acertos. Então, existem acertos dentro do governo? Como foi dito aqui, tem acertos na área econômica, especialmente na parte do Paulo Guedes. Existem resultados práticos e diretos sendo obtidos pelo ministro Sérgio Moro agora na área dele, o Tarcísio também. Porém, a perspectiva política do governo Bolsonaro é uma perspectiva perigosa. A gente olha as declarações dos filhos deles e a forma como o tempo todo eles reduzem a base de apoio deles. Em geral, quem quer reduzir a base de apoio não está procurando trabalhar bem na democracia. Basta ver que agora o Paulo Guedes veio com um pacotaço hiperambicioso que vai precisar de apoio dentro da Câmara dos Deputados e aí toda a linha de influenciadores, deputados e formadores de opinião deles estão atacando não só os outros deputados como figuras do próprio ex-partido dele, o PSL. Então, a ideia de política que ele tem é ruim. Se a ideia de política que ele tem é ruim, isso faz com que nenhum lado bom compense. E esse é o problema que ele tem que lidar. A gente pode pegar o Lula, por exemplo, no primeiro mandato dele, colocou o Meirelles. Tinha o Meirelles, tinha o Palocci, tendo uma linha de continuidade com a visão econômica do Fernando Henrique Cardoso, mas ele tinha um projeto de poder autoritário sendo gestado. Então, compensou para o Brasil? Ah, o Lula era bom em algumas coisas, mas no macro, a gente não pode cometer os mesmos erros do passado. É, eu sou da linha de essa de Queiroz e eu me incluo nisso, que políticos e fraldas devem ser trocados periodicamente pelas mesmas razões. Eu acho que o governo Bolsonaro encheu-se de fezes muito mais rapidamente do que deveria. E isso porque, primeiro, o cara nomeia um assessor do Toffoli para a Advocacia-Geral da União. Depois, ele nomeia um petista crítico à Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República. Depois, ele faz um acordo com o Gilmar e com o Toffoli, ambos em duas ações diferentes, em dois processos diferentes, trancando investigações envolvendo compartilhamento de informações da Receita e do COAF, do país inteiro, envolvendo o traficante, envolvendo quem lava dinheiro só para proteger o próprio filho. Depois, ele primeiro tinha feito compromisso de indicar o Moro para o Supremo, aí depois ele já disse que não, vai indicar o assessor do Toffoli lá que está na AGU hoje. Aí, depois, ele desidrata a própria reforma da Previdência, que ele, isso eu posso falar com propriedade, porque ele mesmo me pediu pessoalmente voto para aquele destaque dos policiais federais que desidratou a reforma. Ele me pediu esse voto, ele não me pediu para o texto principal, que é a reforma, que era o mais importante, pediu para desidratar, então, o próprio Presidente da República desidratando o texto do Ministro da Economia. Depois, desautoriza o Moro falando que o pacote anticrime não é prioridade. Ou seja, basicamente, todas as promessas de campanha que ele fez em relação à economia, ele mesmo vai contra a própria equipe econômica, e em relação ao combate à corrupção, o Moro, que entrou como super-ministro, hoje manda menos que o porteiro do Palácio. Agora, aqui, Renan, como é que vocês fazem essa leitura agora, que é uma leitura bem interessante? Mas o MBL foi quem abriu a caixa de Pandora da polarização política no Brasil. E, de certa forma, ajudou a Bolsonaro a ser eleito. Ele não... é difícil achar alguém que votou no Bolsonaro por ele. As pessoas votaram contra o PT, e essa polarização foi iniciada pelo MBL. Como é que vocês veem isso? Quando o cara é bom, você vê, a frase... Abrimos a caixa de Pandora da Polícia, foi uma frase que eu usei na Folha do Perfeito. Exatamente. Mas é isso. A gente tinha uma guerra simétrica quando a gente travou na luta contra o petismo, que estava no poder ali em 2014, 2015. Assim, os caras tinham estrutura, tinham grana, eram bem conquistos pela imprensa. Então, assim, como a gente... Tinha bandidos. Tinha bandidos jogando junto. Que poderiam matar qualquer um de vocês. O empresariado jogava com os caras, e a gente era num escritório mequetrefe, no centro de São Paulo, com os moleques quebrados. Então, a gente começou a descobrir técnicas de enfrentamento, como utilizar as redes sociais pra isso, e aí a gente abriu essa caixa de Pandora. Quando abriu, o que aconteceu? Muitas pessoas foram também abrindo essa caixa, e algumas delas descobriram que polarizar ou fazer o enfrentamento é um fim em si mesmo. Eu posso não entregar nada de resultado, eu posso só ficar brigando permanentemente que eu vou ter voto, vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso. E aí, começou a ter uma série de oportunistas, isso tem que ser dito, começaram a se eleger, vieram influenciadores, começaram a fazer sucesso no YouTube, rádio, tá lá e pra cá. E isso estourou, e a gente viu que o debate público ficou uma droga, a ponto dessas mesmas armas que a gente ajudou a difundir estarem sendo usadas contra a gente. Então, acho que é importante fazer essa meia-culpa, porque a gente melhorou muito o debate público ao trazer muitas pessoas pra participar de uma ativa. A gente se arrepende? A gente se arrepende de ter, por um tempo, ter utilizado essas armas como um fim em si mesmo também. Porque foi contra vocês também. Não, não, antes mesmo, assim, a gente percebeu pra valer, um, obviamente, quando estavam usando contra a gente, mas dois, quando a gente viu figuras bizarras sendo eleitas, e as pessoas achando isso a coisa mais normal do mundo. Renan, mas isso é consenso entre vocês? Eu pergunto porque no mesmo Congresso você citou o Arthur Duval, que é um deputado estadual por São Paulo, o Mamãe Falei. Nosso amigo aqui. Ele não concorda, ele já disse que não acha que tem que fazer meia-culpa, que fez o que era necessário e tal. Como é que é isso dentro de vocês? Como é que tá essa conversa com a base do MBL? Acho que todo mundo, você tem fase de adaptação, mas o próprio Arthur mudou a linha dele. A gente viu, assim, aquela linha do Arthur de enfrentamento que ele fazia na rua, ele parou com isso. Ele tá com um trabalho muito mais técnico sendo executado dentro da Assembleia Legislativa, que é um trabalho que o Kim faz e o Rory também faz na Câmara dos Vereadores de São Paulo, um trabalho que o Homero faz aqui no Paraná também, de forma clara, que é um trabalho o seguinte, a gente tem que qualificar a nossa ação como político, como homem público. O Arthur se valeu, obviamente, da polarização do espetáculo, isso é nítido, é claro, ele se tornou um dos maiores youtubers de política do mundo, baseado nisso. Mas ele tá revendo e ele tá entendendo o papel dele nesse processo. Obviamente, assim, não foi ele que teve esse insight, mas ao mesmo tempo ele pertence a um grupo e ele teve esse entendimento também. Mas talvez não fosse possível derrubar o PT sem polarização, né? É, a polarização não é um problema, tá? Em si, né? Isso é importante colocar. O problema é a polarização superficial e ela sendo um fim em si mesmo, é você simplesmente se utilizar no enfrentamento pra você obter mais visualização e você utilizar essa visualização pra ter mais visualização e você não entregar nada, né? Você não utilizar a visualização, a comunicação da rede social como um instrumento pra você aprovar alguma coisa ou reprovar alguma coisa ou passar uma ideia. Simplesmente pra você obter vantagem com aquilo. Aí sim é o criticável, né? E nesses vídeos de enfrentamento ele sempre mostrou tudo, né? Vocês sempre mostraram tudo o que acontecia nessas passeatas, manifestações. Teve algo que temeram de colocar no ar ou algo muito inusitado que aconteceu, agressividade? Teve uma coisa que o Arthur não conseguiu colocar no ar porque ele não conseguiu gravar, que foi quando ele entrou numa evasão do MSD e sacaram uma arma. Ele teve que sair correndo. Cara! E ele não conseguiu gravar por motivos de mais preocupação com a própria vida do que com o vídeo. Por motivos de arma. Por motivos de arma. Por motivos tenho que lavar a minha cueca. É, mas o que foi, foi. Também não adianta você arrepender. Você acha que se pudesse voltar no tempo, o Bolsonaro não tinha usado camisinha à vida? Perguntar pro Renan. Renan, uma das polêmicas do Congresso MBL, o último, foi... Vocês levaram lá ex-presidentes, entre eles o Temer, que foi considerado aí por vocês o herdeiro do que o MBL conseguiu. Inclusive o livro que nós vamos falar daqui a pouco fala sobre a queda da Dilma. O Temer acabou sendo o herdeiro disso. Como é que tá essa confusão de levar o Temer? Como é que foi essa decisão de levar o Temer lá pra debater política com vocês? Foi polêmico, quando a gente fez o primeiro anúncio, coisa de um mês e meio atrás, muita gente atacou. Basicamente os bolsonaristas atacaram pra caramba, porque eles estavam organizando um evento similar e eles queriam promover o evento deles baseado na ideia de enfrentar o nosso, né? Mas o fato é que o nosso teve um presidente da república e o evento bolsonarista nem o Bolsonaro foi. O nosso também não teve dinheiro público dele. Enfim, aí eram briguinhas normais aí nesse universo. Mas era um desafio claro, porque nós somos um movimento anticorrupção, movimento em posições claras e o Michel Temer tem todo o histórico que a gente conhece. Só que eu acho que um dos desafios nossos era fazer justamente qual a capacidade que nosso público tem de reagir a um cara como o Temer num evento. E mais, todo mundo sabe dos problemas que a gente teve com a imprensa e a própria crise que a imprensa vive junto com a opinião pública. Existem figuras políticas que instrumentalizam o discurso de enfrentamento com a imprensa. E era um painel, tipo um Roda Viva, com a Vera Magalhães, com o Carlos Andreasa, com o Fábio Zanini da Folha e com o Fux do Estadão, sabatinando... Carlos Alberto? Mas dá pra você não. E o Temer no meio. Não deixa de ser uma palhaçada dependendo do que for falado. E foi divertido. Foi divertido. Fizeram até uma matéria, né, dando uma cutucadinha, sob aplausos. Houve momentos que o Temer falou bem do Imbé, a galera aplaudiu e tal. Mas o pessoal sabe se separar. O importante por lá... Teve a hora que ele falou que foi sequestrado, o pessoal riu. Sugou sangue da galera. Ele falou que não foi sequestrado. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito marulho.